Contra todas as probabilidades, o mundo triunfou na luta contra a AIDS. De acordo com um novo relatório divulgado pela ONU, o objetivo de levar tratamento de HIV a 15 milhões de pessoas até 2015 foi alcançado nove meses antes do previsto. Com mais pessoas tendo acesso ao tratamento, cerca de 8 milhões de mortes relacionadas ao HIV foram evitadas desde 2000. No entanto, apesar da boa notícia, ainda há muito a ser feito. O relatório cita uma lacuna de tratamento de 22 milhões de pessoas, que estão excluídas das mais de 36 milhões que vivem com HIV hoje. As taxas de novas infecções também continuam elevadas. A Líbia agora está mais perto da paz. Em reunião no Marrocos, as partes líbeas interessadas assinaram um acordo a fim de resolver a crise política do país. O enviado da ONU na Líbia, Bernardino Leon, aplaudiu os esforços como um passo na direção certa. O acordo é apenas o primeiro passo no longo caminho para a reconciliação política. Nem todos os partidos estiveram presentes na assinatura do acordo. Novas instituições do governo serão construídas a partir do zero. A violência no leste da Líbia ainda permanece. Apenas na semana passada, pelo menos 10 mortes de civis foram relatadas na cidade de Benghazi. No momento crítico que a ONU tem apelidado de um ano para ação global, a terceira Conferência Internacional sobre Financiamento de Desenvolvimento foi realizada na Etiópia em busca de recursos necessários para melhorar a vida de pessoas e para proteger o planeta. A ONU tem apelidado de um ano para a oportunidade de co-operação e uma parceria global. As países são responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento econômico e social. Mas o esforço nacional deve ser apelidado por um desenvolvimento internacional econômico. O encontro reuniu funcionários do governo, instituições financeiras, setor privado, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil. Para o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a conferência foi crucial para assegurar uma agenda mais ambiciosa de desenvolvimento pós-2015 e para um acordo global sobre as alterações climáticas. E a partir da diferença é o que é que acerca de universidade nosso Um, muito obrigado a todos os cuidadosos da Bolonquia que estamos trabalhando aqui. Um, muito obrigado, para um processo de desenvolvimento que estáالi. Um, muito obrigado. Um, muito obrigado. Um conhecimento com um desenvolvimento econômico. Um, muito obrigado. Um, muito obrigado. Um, muito obrigado. Um, muito obrigado. Um, muito obrigado.